Pessoal, literalmente em todos os vídeos que eu posto aqui no canal mostrando o meu setup, muitas pessoas perguntam qual que é o hub USB que eu utilizo ali pra poder conectar todos os meus periféricos, né? Porque pra quem não sabe, o meu setup é baseado em um notebook e o notebook não tem muitas conexões disponíveis ali. Tem poucas portas USB, poucas saídas de vídeo, né? Só que o meu setup ali atrás é bem completinho. Tem um monitor ultra-wide, tem teclado, tem mouse, headset, microfone USB, tem algumas iluminações também ali personalizadas, screen light bar, utilizo também HD externo, então eu não consigo utilizar somente as portas USB do notebook e também necessitando aí utilizar um hub USB externo. E nós já fizemos um vídeo aqui mostrando o hub USB que a gente utilizava, só que o problema é que aquele hub que a gente recomendava aparentemente não dá mais pra comprar porque a loja não está mais entregando aqui pro Brasil, então mesmo que você tenha gostado dele, não dá mais pra você ir lá e comprar se você mora aqui no Brasil, no caso. Então tá na hora de recomendar pra vocês um novo hub USB e aí coincidentemente aí o Grimm entrou em contato com a gente e mandou alguns produtos que a gente vai mostrar, tá? Mas o principal deles é justamente um hub USB 7 em 1, então esse hub aqui ele tem 7 funcionalidades, né? Ele tem aqui duas portas USB, ele tem a entrada HDMI pra você plugar o monitor, tem entradas pra cartão de memória, entrada USB-C e tem até porta de rede gigabit pra você conectar do notebook na internet via cabo. E ele utiliza apenas a porta USB-C do seu Note, então USB-C de repente ali do Dell G15, do Helios, né? Então esse hub ele consegue substituir facilmente o hub que eu já utilizo ali no meu setup, ele tá lacrado ainda, a gente vai abrir pra conhecer um pouco dele, mas aí o Grimm não mandou só um hub pra gente, a gente vai aproveitar esse vídeo pra fazer o unboxing de alguns outros acessórios, como por exemplo uma case pra HD externo, tá legal? Isso aqui é uma case pra você colocar aqui dentro da case um HD ou um SSD de 2.5 polegadas, no caso se for um HD tem que ser um HD de notebook, porque ele transforma o HD ou o SSD em um produto externo, né? Você não precisa mais colocar o SSD dentro do seu notebook, você utiliza ele aqui fora, lembrando que tem que ser os produtos de 2.5 polegadas, que é desse tamanho mais ou menos. Além desse case pra HDs ou SSD externos, eles também enviaram um mouse, inclusive é um mini mouse, cara, olha o tamanho da minha mão e olha o tamanho do mouse. Esse mouse aqui ele não é, obviamente, ele não é um mouse gamer, é um mouse focado pra quem precisa de portabilidade, e utilizar o notebook de repente fora de casa, precisa levar o mouse no bolso, dentro da bolsa, coisa do tipo. A gente vai fazer o unboxing porque ele parece ser bem interessante, eu não sei se ele é de metal, mas pela embalagem ele é meio pesadinho. Então vamos lá, vamos fazer o unboxing, né, desses produtos, principalmente desse hub. Depois do unboxing a gente coloca ele no nosso setup pra ver como é que ele fica também, fechou? Então, deixa eu só mudar a câmera de lugar e bora. E bom pessoal, vamos lá, vamos começar o unboxing então, já tô com os produtos aqui na mesa, e vamos começar pelo hub, que eu acho que é o produto mais interessante, né, e que vocês estão mais curiosos aí pra ver. E cara, começando aqui a falar um pouquinho sobre a Ugreen, eu esqueci de falar na introdução, mas pra quem não conhece a marca Ugreen, a Ugreen é simplesmente uma das mais conhecidas, e talvez uma das melhores marcas, né, se tratando aí de acessórios para notebooks. Talvez a Ugreen fica junto ali com a Basils, normalmente você encontra essas marcas bastante ali na Aliexpress, e inclusive são bastante recomendadas. Eu utilizo alguns cabos USB da Ugreen e recomendo bastante. Agora vamos lá, tá lacradinho, vamos abrir ele e conhecer esse hub de perto. Inclusive eu já vi que o cabo dele ali parece ser trançado, o que é um diferencial, até agora os hubs USBs que eu já tive, né, os cabos eram bem simples. E bom, esse aqui é o hub... Peraí, peraí que não tá saindo. Agora sim, esse aqui é o hub USB, vieram algumas coisas aqui dentro da embalagem, aqui apenas, é... Cara, manuais, mas sinceramente, um hub USB não tem muito que você veja de manuais, né, um hub USB ele é meio simplão, ele vem bem embaladinho aqui, ó, é esse pequeno adaptador, bem pequenininho, o que é bom porque ele não vai ocupar muito espaço no seu setup, inclusive, ó, o cabo USB dele aqui já me impressionou bastante, hein, é um cabo bastante bonito, trançado, tudo certinho aqui, veio com a ponta protegida, e aqui, ó, nós temos o hub USB em si, e ele é todo metálico, tá, aqui todo geladinho, o hub não é muito pesado não, é um hub relativamente leve, mas tá aí, ó, esse aqui é o hub da Ugreen, vocês conseguem ver que tá escrito Ugreen, e que ele suporta até 4K, 60 Hz, porque ele tem uma entrada justamente HDMI, onde nós podemos conectar o monitor, ó, e a outra ponta, nós temos aqui a porta USB-C, que é onde nós iremos ligar, no computador, no notebook, no caso, né, que vai ser um Dell G15 ou um Helios 300, ou algum notebook que tenha uma USB-C, e muita gente pergunta se dá pra utilizar esse hub, aliás, se só é possível utilizar esse hub em notebooks que tenham USB-C com saída de vídeo, o que acontece? Se você pegar esse hub e conectar num Nitro 5, por exemplo, que é esse notebook que tá gravando minha voz, cara, ele vai funcionar tudo menos o vídeo, ele vai passar dados pela USB, ele vai ler cartão, ele vai também passar dados aqui na USB-C, vai passar cabo de rede aqui através da J45, só não vai funcionar o HDMI. Pra você conseguir aproveitar toda a funcionalidade de um hub, né, então todas as portas, todas as conexões, e inclusive a saída de vídeo, é importante que a USB-C do seu notebook tenha também saída de vídeo, que é o caso do Dell G15, no caso do L300, Legion 5 e etc. Notebooks que tem USB-C sem saída de vídeo, não vão conseguir aproveitar a porta HDMI, então já fica aí, inclusive, o alerta, né, caso você queira utilizar esse hub em algum notebook mais simples, como o Game 3i e Nitro 5, não, só vai funcionar as partes de entradas mesmo. Mas vamos lá, vamos falar sobre as entradas, né. Cara, esse hub, ele tem duas portas USB normais, USBs A, né, inclusive são 3.0, não sei se dá pra ler, porque tá meio, né, meio escuro, mas são duas portas USB 3.0 pra se conectar, sei lá, seu headset, teclado, alguma coisa assim. Temos duas entradinhas aqui, que é um pra cartão SD, que é igual o cartão que eu utilizo em câmeras profissionais, e um cartão micro SD, que é igual eu utilizava em alguns smartphones, hoje em dia a maioria não tem mais slot pra cartão micro SD, mas aqui tem um leitor. Aqui do outro lado nós temos uma entrada USB-C, e esse cara, ele suporta, né, o Power Delivery, suporta ali a tecnologia PD até 100 watts. Então, no caso dos meus notebooks e notebooks gamers, nenhum dos meus notebooks podem ser carregados via USB, USB-C no caso, né, mas se você tem um notebook mais voltado pra produtividade, e ele suporta ser carregado via USB-C, essa entradinha aqui, ó, que inclusive tem um simbolozinho de raio, é onde você consegue plugar, né, alguma fonte de energia pra poder carregar o teu notebook ali, sem precisar plugar ele na tomada, coisa do tipo. E temos também a entrada HDMI, que teoricamente suporta até 4K 60 Hz, então em Full HD, que é a resolução que eu utilizo, você consegue trafegar ali 144 Hz, 240 Hz numa boa, mas nós iremos testar isso já já. E por último, a última entrada é uma entrada RJ45, essa entrada é gigabit, então suporta até 1000 megabits por segundo de velocidade por aqui, você pode ter uma internet de até 1000 megas via cabo, que ele vai suportar, tá legal? E é legal porque normalmente um hub desse, você deixa plugado no teu setup, né, então quando você tiver com seu notebook fora do setup, você utiliza via Wi-Fi, na hora que você for utilizar no setup, você pluga via cabo, que talvez você tenha uma velocidade um pouquinho maior. Cara, gostei bastante do hub, tem uma qualidade de construção muito boa, gostei principalmente do cabo, esse cabo aqui é bem diferenciado, e ele me parece ser um cabo maior também, do que o outro hub que eu tenho. Ele tem um cabo aqui bastante extenso, acho que vai dar uma liberdade muito boa, na hora que for posicionar ele no setup. Vou deixar ele aqui de lado. Agora a gente tem mais dois unboxings para fazer, de dois acessórios interessantes também, que o primeiro é um case para HD externo, então por exemplo, eu estava falando sobre HDs e SSDs externos, isso aqui é um SSD de 2.5 polegadas, não é aqueles SSDs pequenininhos, e sim dos grandes, são mais baratos, só que você tem que plugar ele dentro do seu Note, ou dentro do seu PC, e é ele que você poderia colocar nessa case. A mesma coisa aqui com o HD, isso aqui é um HD de notebook, que você teria que plugar dentro do seu Note, mas você consegue também utilizar ele nessa case, para transformar tanto o HD, como o SSD, em dispositivos externos, caso você queira. Eu vou abrir aqui para vocês entenderem como é que funciona. Cara, os produtos da Ugreen, vêm sempre muito bem embaladinhos, mesmo esses acessórios mais bestas, eles vêm uma embalagem bem premium. Manuais, nós não iríamos utilizar provavelmente, nós precisamos disso aqui, que é um cabo, isso aqui é o cabo que vai trafegar as informações do HD, para alguma porta USB ou USB-C, se não me engano aqui utiliza a porta USB-C, como vocês estão vendo nessa pontinha, a outra ponta é uma ponta USB, que nós iremos ligar no case. Já o case, está dentro desse plastiquinho também, às vezes eu acho até meio um exagero, de tanta embalagem que a Ugreen coloca. Esse aqui é o case, para HDs ou SSDs externos, inclusive tem um plastiquinho aqui do capitalismo, que a gente já pode tirar para ter experiência. Legal. E aqui no case, vamos ver o que ele tem. É um case bem simples, de plástico, mas bem bonito. E aqui nós temos a entrada USB-C, então eu me enganei na realidade. A entrada dele é USB-C, e a ponta que vai para o seu PC é justamente USB-A 3.2, de acordo com a cor aqui. Vamos só dar uma olhada se é o 3.2 mesmo. 3.1, tá? O porta USB que eu utilizo aqui é o 3.1. E aí, para você colocar, vamos pegar aqui o SSD como exemplo. Se você quiser transformar esse SSD, que é um SSD normal, em um SSD portátil, você viria aqui, teoricamente é só você puxar, eu imagino. aqui, você vem aqui embaixo, empurra essa tampinha para cima, ele vai sair. E basicamente, você só precisa pegar o teu SSD, tem que ser de 2.5 polegadas, e encaixar dessa forma aqui. Se vocês olharem aqui embaixo, ele tem os slots que encaixam perfeitamente com esses slots SATA do SSD. Então, se você vir, encaixar e empurrar, já era, ele encaixou. E agora esse SSD já está externo, já está funcionando via USB. Você só precisa vir aqui, tampar o case, dessa forma aqui ó. Tampou. E agora, é só você utilizar esse cabo, esse cabo aqui. A ponta USB-C entra no case, e a outra ponta, você pluga no seu notebook, no seu PC, e você transformou esse SSD, ou se fosse um HD também, e um dispositivo externo, para você utilizar aí no seu setup. Então, muito interessante. Eu utilizo bastante desse tipo de tecnologia, justamente para armazenar todos esses vídeos que eu gravo, né? Então, isso aqui vai ser de muita valia, para mim também. E por último, vamos lá, fazer o unboxing do Mini Mouse, cara. Isso aqui eu estou muito curioso, para saber como é que ele é, porque ele parece ser muito, muito pequeno. Mas para quem precisa de portabilidade, Talvez seja uma boa ideia. Olha lá, está aqui. Aqui dentro tem os manuais, nem vou mostrar, porque os manuais não importam muito. Mas vamos conhecer esse Mini Mouse aqui. Cara, essas embalagens, eu acho mais fácil rasgar elas, do que abrir da forma correta. E está aqui ó, esse aqui, é o Mini Mouse, da Ugreen. Cara, ele é bem bonito. Ele não é tão pequeno não, eu estava imaginando que ele era menor, porque a embalagem é bem pequena, né? Deixa eu pegar uma mouse para vocês verem. Ó, nós temos aqui o G Pro Super Light, e esse aqui é o Mini Mouse da Ugreen. É, até que não é tão pequeno não, estava achando que seria até menor, mas ele é bem fininho, é justamente para você, você consegue guardar isso aqui no bolso, com uma certa tranquilidade. ele tem aqui a parte de cima, não é metal, mas parece metal, e é bem confortável também. Tem um scrollzinho aqui, bem estiloso, Marca aí o Green. E pelo que eu vi, ele é um mouse sem fio, tá? Você consegue puxar com a caça dele aqui de cima, tirar, porque aqui adentro, você tem algumas coisas. Primeiro que você tem acesso, ao lugar para colocar pilha, ele é alimentado por pilhas, né? A gente vai ter que, inclusive, pegar uma pilha para colocar aqui. E ele também vem, com um receptorzinho, porque ele funciona tanto via Wi-Fi, como via Bluetooth. Então, você pode, de repente, colocar um PC via Wi-Fi, via receptor, via Dungle, né? E outro dispositivo via Bluetooth e alternar entre eles. Aqui na parte de baixo, nós temos apenas, né? O botão de liga e botão de desliga, e também o botão para alternar, se a gente vai estar conectado na Wi-Fi ou conectado no Bluetooth. Então, cara, é um mouse interessante aí, para caso você precisa de portabilidade, caso você... Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Esse mouse tem um outro destaque, que ele tem um clique silencioso. Olha só, eu vou aproximar o microfone dele e vou apertar para vocês verem o barulinho que ele faz. Só para vocês terem uma noção melhor, eu vou pegar o meu G Pro Super Light e vou clicar no clique esquerdo para vocês compararem. Esse aqui é o Super Light, esse aqui é o da Will Green. Então, esse cara aqui é uma escolha interessante para você que precisa de ser silencioso, né? Caso você esteja aí numa sala de aula, num escritório, não pode chamar muita atenção, esse clique aqui realmente é bem diferenciado. E além disso, né? Ele cabe perfeitamente na sua mochila, na sua bolsa, ele é bem mais fino do que um mouse convencional. Ele funciona tanto via Bluetooth quanto Wi-Fi, então, cara, é um mouse perfeito aí para você estudante ou profissional que precisa de um mouse mais portátil e silencioso. Então, tá aí, ó. No final das contas, são esses os três itens que eu ganhei da Will Green. E agora, eu vou fazer o seguinte. O mouse e o HD, eu acho que eles já podem ficar um pouco de lado aqui. O mouse eu vou colocar no meu setup só por curiosidade, né? Mas o foco dele é utilizar externo. Mas a questão é realmente testar esse hub USB. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a gravar pelo meu smartphone agora, vou tirar o hub USB que eu estou utilizando, botar esse e ver como é que ele funciona, se ele funciona bem e também se ele funciona via HDMI 144 Hz que é o monitor, a taxa de atualização, né? Que eu tenho no meu monitor. Então, vou só mudar a câmera de lugar e eu já volto. E bom, esse aqui é o meu setup. Você já conhece, né? Saiu o vídeo recente dele mostrando aqui no canal. Estamos aqui já com o hub pronto para colocarmos, mas por enquanto, o setup ele está utilizando o hub antigo ainda, que é aquele hub ali. Inclusive, a marca, é essa tal de QGEEM. É, cara, basicamente uma versão Ugreen pirata, né? O logo ali é bem parecido. E aqui nós conectávamos várias coisas, mas como eu falei, você não encontra mais esse para comprar, então a gente vai substituir ele. E, ó, como vocês estão vendo, ele está ligado via USB-C. Basicamente, eu posso tirar, vai apagar algumas luzes que algumas luzes estavam ligadas nele, né? Principalmente aqui, o screen light bar de cima. Então, esse aqui é o hub. Vou desconectar as portas que estavam conectadas também. E, ó, basicamente agora, o meu setup está todo desconectado porque ele era baseado, né? Nesse hubzinho que não está mais conectado. Então, vamos deixar ele aqui de lado. Nós não devemos mais utilizar ele. E vamos colocar esse da Ugreen, que além de, provavelmente, ter mais qualidade, já que essa é a versão original, também dá para vocês comprarem, né? Já que ele está disponível aí no AliExpress aqui para o Brasil. Uma coisa que eu reparei é que o cabo desse hub da Ugreen, ele é maior, né? Eu já falei isso no unboxing, mas ele é maior, então facilita a instalação. Pessoal, eu acho mais fácil primeiro fazer a conexão para depois mostrar para vocês que com uma mão só está difícil. Espera aí. E, bom, pessoal, é o seguinte, já organizei aqui mais ou menos, coloquei uma luz ali atrás para ficar melhor de enxergar também, mas, ó, já estamos utilizando aqui o hub da Ugreen e como é que eu organizei ele, né? Eu continuo utilizando o HD externo por fora do hub, porque aí eu consigo ter mais velocidade na hora de passar arquivos para ele, né? Só que no hub eu deixei conectado o resto, então ele está ligado via USB-C aqui no meu Dell G15, nele está saindo uma porta USB para ligar nesse suporte aqui da PCIeS, que inclusive ali tem mais, ele funciona também como o segundo hub USB, aqui está ligado o teclado e também o meu microfone, as caixas de som e tudo mais. Além disso, esse hub também está ligando nessa outra porta USB, que é justamente o meu screen light bar, que está desligado, ó, vamos ligar ele aqui, agora sim, agora sim, está ligado como vocês podem ver ali. Ainda existe a possibilidade de conectar cartão SD aqui, né? Ou micro SD, quando eu for passar arquivos de gravação para o PC, ele está ligado via cabo, então se você olhar aqui, ó, ele está conectado via cabo já para eu poder ter mais velocidade mesmo utilizando o notebook. E por último, nesse hub eu também conectei uma porta HDMI, que é o que está ligando esse monitor aqui, ultrawide, né? De 34 polegadas. E inclusive, vamos ver uma configuraçãozinha importante, que é ver se esse monitor, ele está funcionando, né? A 144 Hz, que é para ver se ele passa essa taxa de atualização e se viermos aqui, olha só, mesmo utilizando a HDMI do hub USB, ele já está funcionando a 144 Hz, então esse hub, ele vai funcionar a HDMI a 144 Hz tranquilamente, desde que o seu monitor também tenha suporte. E se você utiliza 4K, ele suporta 4K a 60 Hz numa boa também. Só uma observação, quando você utiliza docks, né? Hubs USB para passar vídeo, você perde a tecnologia G-Sync ou FreeSync, tá legal? Então, só uma observação que você não vai conseguir aproveitar nem o G-Sync nem o FreeSync se você utilizar um hub aqui da Ugreen, por exemplo. A única coisa que ficou de fora, que eu não consegui conectar diretamente no meu hub foi essa decoração que eu tinha, eu tinha esse teclado que ele ficava ligado, né? O problema é que como o hub só tem duas portas USB, eu não consegui conectar uma terceira porta que seria justamente a porta daquele tecladinho ali. Foi a única coisa que ficou de fora, eu vou ter que conectar ele diretamente no meu notebook, ele tem mais uma entrada USB aqui, tá? Então, mas é uma porta USB a menos que eu tenho, mas de resto, cara, esse cara vai me atender perfeitamente, tem todas as entradas que eu preciso, né? E, cara, o melhor de tudo, quando eu for utilizar esse notebook para fora, quando eu não for utilizar esse notebook no setup, eu só preciso conectar ele na tomada, desconecta a porta USB-C onde está conectado todo mundo e o HD externo, né? Que eu faço questão de estar ligado direto no Note também. Então, fica bem mais fácil de eu ficar tirando o notebook do setup toda hora, não preciso mais ficar desconectando um milhão de portas toda vez que eu for pegar o notebook e for para a sala ou for fazer algum trampo externo. Então, para quem perguntava qual hub USB eu utilizava, eu não utilizava esse, mas vou começar a utilizar a partir de agora esse hub da Yougreen que vai me atender perfeitamente, fechou? Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, inclusive para finalizar, já deixei o mouse aqui, inclusive ele está funcionando, cadê? Aqui a setinha, ele já está funcionando, tá? Via receptor Wi-Fi que eu deixei aqui no meu notebook. A case eu não vou utilizar por enquanto, mas vou deixar aqui para quando for necessário utilizar. Mas enfim, é assim que o setup está agora e espero que vocês que estavam atrás de algum hub USB tenham encontrado aí que é essa versão da Yougreen, vou deixar os links aqui na descrição, fechou? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não se esqueça, deixa seu gostei, isso apoia demais aqui o nosso trabalho e vejo vocês no próximo, então, até mais, valeu!